É o Jake, é o Jake. E o cara, onde eles vão ficar os caras que eram daqui? Nós que dominamos, Fabinho. Nós tiramos os caras daqui, nós expulsamos, filho. O cara foi embora, meteu o pé. Ah, fala, filho. Eu recebi uma mensagem ali, não sei se você viu no grupo da gerência ali, mano. Não vi. Bem esquisita, mano. Um cara chamado X. Ele mandou bem assim, ó. Mano, preciso de passar umas infas. Mas não posso encontrar com você. Então vou falar por aqui. Olhem, fiquem espertos que vão tirar tudo que vocês têm. E vão colocar todo mundo atrás de vocês. Não sei se isso irá acontecer hoje, então aviso os seus. Sou o X. Não fiquem de bobeira. Ah, eu cheguei e botei. Como que eu posso confiar em você? Aí ele jogou e botou. Vai de você. Que dia foi isso? Agora. Agora ele te mandou mensagem. Um pouco antes de terremoto. Um pouco antes de terremoto. Entendeu. Tá gente que aí, tio. O cara lá, que tinha mandado aquela mensagem, mandou mensagem agora de novo. Falou que a maioria das facs da cúpula estão reunidas no ferro velho. E ele botou bem assim, ó. Olha, não é brincadeira. O Robson falou que se pegar vocês, vocês vão ser podados e será o fim. É? Eita. Vamos barulhar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tem, vem, volta aqui, volta aqui. Volta aqui a 45, volta aqui a 45, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui a 45, volta aqui. Cadê o Jetta? Não fala, Rian. Calma aí, calma aí. Volta aqui, Jetta. Cadê o Jetta e a 45, rapaziada? Tá aqui o Jetta, tá aqui, rapaziada. Volta, volta, volta. Qual que é a blusa verde, Gugu? Qual que é a blusa verde, Gugu? 3, 9, 2, 7, mano. 3, 9, 2, 7, rapaziada. Todo mundo, vai. Ah, quebra a bota, velho. Esculacho, cara. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. 4, 14, 7. Entrei, entrei. Tá com a 9, 2, 7. Tem, tem mala, tem mala. Vem mala, vem mala, vem mala. Calma aí, calma aí, calma aí. Não vai agora não. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai, vai, mala, mala, mala. Bora, bora, bora. 3, 9, 2, 7. 3, 9, 2, 7. Bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. Ó, o Chicken tá saindo com a moto com uma pessoa só, velho. Não tem... Ó lá, Chicken, busca alguém. Eu tô aqui, Chicken. Bora, bora, rapaziada. Mano, é melhor eu fazer o corre ali, mano. Tem que comprar meu rádio e pegar a casa, velho. Tu não tá sem? Eu tô sem, eu tô sem. Acabei de acordar. Você tá desarmado? É pra armar todo mundo? Era já pra estar todo mundo armado, né, rapaziada? Eu não sei por que vocês estão sem arma. Agora, o Fandega tava 300 mil na fila. Fala, vamos cá agora, cara. Ó, gente. É, vai. Pode ir lá, Tato. Buscar os moleque. Quem tá sem arma, pega aqui, mano. Vai lá no 12, Flash. Blusa 3927, rapaziada. Todo mundo com a blusa verde. Bora, bora. QG, pai. Mano, vocês tem 3 minutos aí pra ficar pronto, parço. Vamos pegar comida aqui. Ah, velho. A porta foi, mano. Ó, merda. É melhor eu dropar com a arma na mão. Ó, um R34 roxo. Acabou de passar e frear aqui na frente, parço. Se vocês continuarem demorando, a gente vai tomar aqui, tio. Então entra no carro, entra no carro aqui, hein. Muitos movimentos, tá vendo? Entra no carro. É os caras, mano. Se vocês continuarem demorando, vai todo mundo tomar de xereca, parça. Dois minutos. Flash. Vamos sair agora, você vai ficar, paizão. Flash. Caraca, aí é foda, viu, mano? Aí é foda, viu? Ele ali, ó, parado. Foda, mano. Porra, rapaziada, isso aí já era pra você estar armado, parça. Há muito tempo, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus. É pra ir pro QG, é pra ficar aqui na redondeza de fora. Não, não. Fora, fora, fora. Olha. Pede pra tomar, velho. Pede pra tomar, porque não sei porquê, velho. Os caras sabendo... Os caras sabendo também vai ficar. Cadê tu, Elis? Cadê tu, Rian? Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, velho. Agora, Elis, mano. Tô aqui na fodeza, Rian, do QG. Precisamos comprar comida ali, tá muito lotado. Vamos na... Ô, será que tem coletivo no bão lá, Rian? Será que tem coletivo no bão? Rian? Tá com o dinheiro na mão, Beca? Foi, eu, ele só fez três. Mas já pegaram os três que tá no bão? Tô com a meca, por ver agora. Tô com a meca, por ver agora. Vocês tão aonde, Rian? Comprei quatro também. Eu vou pegar, deixa eu pegar. Eu tenho dinheiro, deixa eu pegar, Rian. Tu quer? Aham. Preciso. Vou terminar de comer. Aqui, ó. Vem cá, do meu lado. Vai, ele vai comprar. Acho que ele foi comprar. Caraca, mano. Pra deixar isso acontecer, não, tá bom. Galera, pô, nós tá tudo coisado, mano. Rapaziada, falta de... Poxa. Mano, a parada é que, tipo assim, eu não tô nem sabendo o que vocês fizeram ontem, tá ligado? Que carro que deu também. Não sei o que vocês iam fazer hoje. Se era pra rapaziada estar na favela. Ontem eu nem brotei. Eu não tô nem sabendo qual que é a pegada de vocês aí. E a hora que mais acordou, acordou geral num... No trem, tinha acabado de dar um bagulho. É o seguinte, rapaziada. Onde vai precisar de carro dentro do QG, qualquer coisa eu pego ali e já entregue pra vocês. Tem que fazer isso rápido, tá ligado? É só alguém que tiver aí com tal... Os veículos, com tal as vagas. Quem é aqui, véi? Mano, eu tenho mais carro, quatro... Quem é? Não, faz a situação. Quem é esse cara, mano? Conta que carro que tem aí e você tá dentro do QG ainda. É o X esse papo que ele falou que tá com o bagulho. Ou não. Não, eu tô aqui no carro. Você tá dentro do QG, tá atuando? Quem é? Quem é? É o Fred. Bora, filho. Se precisar, a gente passa na garagem ali. Eu tô próprio. Bora, bora, pai. Esse bicho tá mais óbvio aqui, ó. Ele foi. Tá, entrou todo mundo. Todo mundo já saiu do QG já, certo? Botei um guia ainda aí. Essa é essa, véi. O que que tu falou, Fabinho? Sai, mate. No meio da rua, eu nunca vi isso não, não. Eu vi um cara que vai jogar todo mundo. Não é pra subir a favela, é pra ficar rodando aqui, mano. Deixa eu passar. Se liga, se liga. Se encontra aqui na frente do QG, vai. Rapidão. Não é bom ir em outro lugar? Aqui na Bênis? Vem na Bênis, rapaziada. Ali na frente é muito chave. Bênis, Bênis. Rapidão. Começou, mulher. Olha o barulhinho do amor. Olha o barulhinho do amor. Pra dropar e sair. Tá no vaso, é o que tu faz? Positivo. Positivo. Ana, tu tá armada? Tá mesmo. Tá onde, né? Alete, eu te passava uma jaqueta aí. Tô na garagem. Ô, BK, só vou comprar comida aqui do lado do QG, mano. Tá, vai pra garagem, então. Garagem. Todo mundo garagem? É. A parte de trás aqui da garagem. Oi. BK, senão isso aqui é melhor entrar no Niovia, mano. Põe aí a jaqueta 4147. Volta aqui, Aninha. Volta, 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 volta. Guarda a moto lá, vem nos carros. Alguém, se conseguir pra mim também. Porque, tipo assim, eu acho que ele é o único lugar que é grande, tá ligado? E a gente consegue defender bem, né? Mas calma, ainda não tem, não tem, tá ligado? Ainda não tem nada, relaxa. Eu achei que aí pode só avisar que os caras vão pôndar a nós aí. Tá safe, mantém. Deixa eu guardar esse carro, porque tá sem porta. Meu Deus, mano. Eu compro pra você, mano. É o Shibas. É eu mesmo, caralho, porra. Como é que eu deu, cara? Vai. Flitinho, flitinho. Então, fica aí, Bruno, aí, mano. É algum de vocês? Qual carro tem agora? Vai no P2, GG. O carro do Boca, eu acho que tem, mas se não tiver... Alguém tá com veículo. Aqui, vai numa alanha. Pode pegar. Ah, aqui não, aqui não. Tá faltando que carro aqui? T ou 2R? Sim, sim. Então, Bênis, novamente. Joga, atua. Tem mesmo? Tem, tem, tem. Tem lá atrás de um. Tá suado. Parabéns não, mantém. Morreu, ele morreu, ele morreu. Rebrou o carro. Rinha morreu? Não, não, não. Eu tô muito usado, velho. Vamos, 2R. Muito cara vindo aí, ó. Muito cara vindo aí. Vem, vamos, 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 vamos. Esse áudio não é nosso, eu acho. É o... Tá, calma, Rinha. Agora não. Calma aí, calma aí. Mantém. Vem, vem, vem. Quem que é esse carro verde aí? Ele morreu. E o de trás dele. Tem uma, gente, tem duas motos lá atrásão. Mantém. As motos tão vindo na bota aqui. Vem vindo. As motos, tá vindo? Tá, é o seguinte, a gente vai dropar aqui na negativa. Essa negativa, essa negativa. Demorou? Essa negativa aqui. Vem vindo, negativa. Cuidado pra não atropelar. Cuidado, 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 cuidado. Bora, 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 bora. Entrou o carro, vamos. Vaza, muito bom. Parabéns. Bora, 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 bora. Sim, sim. Direita aqui, direita aqui, ó. Parabéns, muito bom, rapaziada. Pode quebrar o vidro aqui, Becão? Pode. Acho que ela tá tudo na ponte aqui, em cima aqui, Isa. Tá não, boné. Nossa frente, nossa frente. Então vem, volta, volta, volta. Peraí. Sentiu o ponto? Tá, 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 tá. Sobe, sobe e sente, sobe e sente. Sobe e sente, sobe e sente. Sendo lá. Só para, só para, bora seguindo, bora seguindo e sente, rapaziada. Não para não. Vai paleto, na verdade, vai paleto. Lá a gente se organiza direitinho. Muito bom, muito bom, muito bom. 2R, você tá mal ainda, correto? Tô muito. Mano, a gente pode vir passar um negócio legal, mano. É o seguinte, é, pode ser. Só que eu não sei se eles acham a culpa. Não tem kit no baú. Kit, bagulho no baú. Você tá indo onde, ó, pai? Vou pela praia. Tá, vou pegar kit. Pode pegar lá no baú, Rian. Vai lá ter o carro lá. Não, não, não tá no baú. Não tá no baú, não. Tá com quem, ó, John? Tá na minha casa colégia. Tá, então você vai lá, pode pegar e sobe paleto, tá? A gente se encontra lá. Aí eu já toquei a jaqueta, viu? Aí eu já toquei a jaqueta. Fechou, vamos trocar a jaqueta aí, rapaziada. Bota a da China, tá? É a 392 sem enumeração. Das minas é a 414 sem enumeração também. Pô, dá pra passar na MAC lá no norte ou não, BK? Tem roupa? Não, agora não. Mano, a roupa é o básico que você tem, viu? Não, eu perguntei se ele tem. Ele não tinha trocado ainda, eu tenho, pô. Ah, tá. É a 395? Fala aí pra ele, Raul, por favor. 392. É a do China? 392. China, aham. Só que essa é 392. Pra você não é? Achei pra você é diferente. Pra você é. Aham, é 414. Só mantém, Aninha, agora não. Aham, você tá no quarto. Alinha, chegou paleto? Chegando? Chegando paleto. Ô, pai, não consegue parar nesse posto aí, só pra do água. Filho, não dá pra segurar? Alguém sabe qual mochila pôr pra gente? Alguém viu alguma coisa? Pra mochina. É, pra mochina. Não seria pra gente pegar tudo aqui? Pelo visto, parecia que já gastava bem. Não sei. Calma aí, uma coisa de cada vez. Agora não dá pra fazer tudo. Relaxa. O que você precisa, Aninha? Não, depois. Porque a comida. Porque comida, o Google tem bastante aqui. Eu tenho 4. É, eu tenho 3 aqui também. Ah, deixa eu então. Mas você já tá comendo, Aninha. Tá com fome aí, terminar de comer, velho? Calma, cara. A Aninha só vive comendo, velho. Caramba, já tá pensando no futuro. Mentira. Não, coitinho. Já tá comendo, ainda quer mais comida, parça. Oh, tô com várias paradas aqui da rota, velho. Visão. Vai ficar. Depois guarda nesse porta-mala aí. Tem 82 tecido aqui. É, tá mentão. É, comendo de boca aberta ainda, Aninha. É isso, velho. Não, é essa comida. Calma aí, rapaziada. Seguinte, ó. Sobre moto. Eu prefiro que ninguém vá de moto, viu? Muito mais perigoso. Bater, a gente vai perder duas pessoas. Aham, a gente pega lá. Só se organizar aqui primeiro, já abastece. Passa na lojinha. Quem precisa de roupa tá sem compra. Nossa. Faz tudo aqui em incêndio, rapidão. Nossa, ele deu lá no meio. Eu fui, será? Aham. Não, quase. Foi, mas voltou. Será? E não, cara, eu tô sentado. Vocês viram? Não tem. Mas é suave, hein? A gente desce pra send depois. Relaxa. Nossa. Eu fui, eu fui, eu fui. Foi não, foi não. Pô, para com isso, mano. O que vocês estão falando aí, Cleitinho? A mitilé não foi, Cleitinho. Eu tinha ido reto, né? Pra mim, você tinha ido reto. Você já tava chegando na água, já. Acho que tá indo, hein, Cleitinho. Eu vou lá na loja de conveniência. Melhor no galinheiro? Que? Fabinho? Galinheiro tem comida. É, galinha tem comida. Tatu, passou pra onde? Ah, conveniência, né? Na lojinha já comprei energético, quem precisar ainda. Foi o Chilber, cara. Abastecer, é bom abastecer aqui. Tá no posto. Aqui na lojinha, na conveniência, tem posto também, mano. Ah, é, na conveniência, tem posto. Eu quero, calma. A doava aqui, tá ligado, rapaziada? Meu Deus, ô Magali. Tá gulosa, hein? Que isso? Ih, eu peguei. Meu Deus, como que você confirmou o cara? Não, você só me passou, não. Apenas a comida só passa. Essa moto é nossa? Passando aqui? Posso, posso. Fabinho. Então, mano, por isso que eu falo, a blusa preta não dá, tio. A gente vai escolher uma cor de blusa mesmo que não seja igual, tá ligado? Não, 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 velho. Vai naquela rusa. Vai na do Vasco, vai na do Vasco, danada. Só ver qual que é a numeração. Vê aí dentro. Tá conseguindo ver? Não dá nem pra ver, velho. É só olhar. Abre a porta. Preta. Tá preto? Abre o vidro não, pessoal. Vamos descer aqui já, pra comprar energético. Preta ainda. Tamo na lojinha aqui, lá do Avalanches, tá ligado? E esse cabelo? Curtiu? É a 11, rapaziada. 3, 9, 2, 11. Ué, mudou de novo? Mudou, Vasco, filho. Pra nós cair agora. Tá amarrado, em nome de Jesus. Vai cair, vai cair. Meu Deus. Gente, quem foi isso? Pô, eu tô com 60 munis. Pra que dar, tá, né? É bom ter um pouco mais, né, Clei? Caraca, tesão, você tá... O que é na garganta? Qual que é a garganta? É a garganta, não ouviu. 11. Qual que é a etiqueta? É a 11, tesão. É só mudar a cor. 3, 9, 2, 11, tio. Boa. Quem que foi que falou agora? Tesão? Eu. Eu. Meu Deus, tá um mais sangue que o outro. Relaxa, tá trazendo fiat. Mas eu tô normal. Tá, se liga. Vem cá, se todo mundo já abasteceu aí, tua meca energética. Chega aí. Segue aí. P2FJ já tomou de xereca, já. Quebra aqui dentro, ó. Desse bagulho aqui, ó. Quero ver alguém achar aqui. Acha. Acha? É? Ah, tô ainda não aprendeu ainda. Tô ainda não aprendeu ainda. Quero ver, então. Aprendeu ainda. Antes de vocês acordarem, já vão falar que colocaram um chipzinho de vocês no bumbum do GG, né? Tá ligado, né, BK? Que aplicaram um chip no bumbum do GG. Foi? Foi chegando. Aham. Não deixa o golfear a amostra, não, rapaziada. Vocês fazem o favor de ainda botar o bagulho aparecendo, hein? Vai, já tá com medo. Transforma do PVP, ó, hein? A Yasmin tá aí? Tô. Oi? E aí? Da turista. Tudo bem? Cadê o C4? Eu tô acordada todo dia à tarde, tá? Não acredito. Mentira, mentira. Mentira que eu tô aí. Não fica aparecendo aí, não, Fabi. Não fica aparecendo aí, não. Se for pra marcar pixel, marca cravado. Não fica aparecendo, não. O mais lindo aqui, ó. Cabelo de cunha. Cabelo de K-pop, isso aí. K-pop? Ah, papo. BTS. João, que eles estão com kit e bandagem. Cadê, BK? Faz um rola do lugar aí, só pra ver se você tá online hoje. Cadê aí? Aqui em cima pra você, ó, Clayton. Com rádio, ó. 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 Ah, pega, velho. Tá treinando, hein? Filho, é o seguinte, essa sua moto é sua? É, possível. Tá, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai agora lá na garagem de Sandy. Demorou? Ô, Baia, é jogo rápido, tá? O Tatu, ele vai dormir. Tu vai pegar a arma do Tatu e vai entrar no carro que ele tava. Filho, guarda tua moto e entra no carro do GG. Áudio verde, fechou? Fechou, tô aqui, já tô aqui, sim. BK, você arruma esse carro também, mas tá com o princípio, tá ali. Safe. A gente faz a contenção então do lado de fora, 2R, mas eu não queria não, mano. Mas, vamos lá. Vamos deixar a moto ir fazer a frente aí, não, mano? Com vocês? Vai lá, vai lá. Eu acho, BK, que o Real podia ir sozinho lá na HP, tá ligado? Na mecânica? Na mec. Ah, se for na mec, dá pra tá de boa, tá ligado? Mas eu achei que ele tá dando no HP. Suar. Não, não, na mec. Demorou 2R, entra na mec, mano. Só vai. Mas quantas a 45 tem? Só uma. De parte, você quer ter que ficar do carro. Eu quero explorar, mãe. Eu tenho um sonho. Ah, não. Você é Jesus do meu coitinho, pelo amor de Deus. Mano, eu produzi a música e ela só faz a divulgação pra viralizar. O que que é esse fabric que você tem que passar? É um Prince-Side. Olha o cara passando lá. Eu não vou lá do esquerdo. Só desce tudo o carro, tá, Rian? Mas eu acho que pra reparar, precisa descer todo mundo, né? Não, precisa não. Eu fui, eu fui, eu fui. Ah, não. Ah, não. Não, não. Não vai dizer que ele foi. Valeu, Rony, Cunha, Kevin, Alexandre Oliveira, Lucas, RDG. Só clicar nas estrelinhas aí e ver se tá dropando o chat. Olha esses caras, velho. Olha esses caras já me rodeando, tropa. Vou morrer, mano. Ah, é foda, velho. De fofo, viu, parça? Ah, vai tomar no cru. Ah, mano, é muito, é muito, é muito coisa, velho. Meu Deus, não dá, velho. Tipo, tá ligado? Em cima, parça. Em cima, mano. Meu Deus, velho. O que é isso, cara? Em cima, tio. Minha Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Em cima, é incrível. É incrível isso. É incrível isso. Meu Deus do céu. Jesus amado, tropa. Estamos saindo agora. Você é louco, parça. Você é louco, parça. Passando. Tem muito cara vindo. Faz nem sentido, tropa. Papo reto. É, mano. Vem sentido. Ai, ai. Ai, ai, ai. Deu nem tempo, tropa. Dava nem pra passar rádio, nem pra entrar no rádio, nem nada. Eu já ia tomar ali mesmo. Você é louco, parça. Ninguém, mano. Não tinha ninguém ali naquela área, mano. O cachorro me pegou. Os caras já estavam rodeando aonde o cachorro me pegou, velho. Que isso, mano. Como é que pode um bagulho desse, parça? Ah, não. Pelo amor de Deus, tropa. E não tava com a mesma camisa que a gente tava. Só pra lembrar. Eu voltei com outra camisa, com outra roupa. Ai, tropa. Nem tava de blusa verde. Ai, meu Deus. Posso dizer até que isso aí, mano. Sei lá. Foi um RDM, tá ligado? Ai, tudo bem. Tem muita gente aí perto do motel, tá? Tá, vamos dar que teatro no motel. Só sai daí, mano. Pô, não é bom a gente entrar, ninhóbio, não ficar por lá, mano? Porque se a gente ficar na pista, só vai ser pior. É, né? Ah, não, tropa. E aí, sim, só porque esses caras vão querer entrar, porque eles não... Depois dessa, tem vontade de dar que teatro também. Papo reto, chat. Ah, sei lá, mano. Não faz sentido pra mim. Enfim. Não vou dizer nada, mas não faz sentido pra mim. Carinha, velho, velho. Mas não adianta nós ficar roletando aqui e ficar tomando na rua, mano. É bem pior pra nós ficar na rua roletando. Os caras vão vir sem aqui e não vão ser engolidos. Traga. O bagulho não é comida se estragar. E aí, mano, na água a gente... Ah, sei lá, mano. Os bagulho daí se brocha, tá ligado, tropa? Não, mas João, só pra um bagulho. João, dá te... Desanima, mano, porque não tinha ninguém seguindo, nem nada. Sei lá, pra mim, mano. Não faz sentido, tá ligado? Cadê o bebê? 22, eu acho, mano. Hã? Quem que é esse daí? 22, pega só as 10G3 aqui do meu pote aqui, ó. Aham. 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 Oh, 3 na espécie de música, mano. 3 na espécie de música, pegar ele. Ah, não. Ai, que nenenzinho mais fofo. Barba, barba, vem cá, vem cá. Meu Deus do céu, viu? Ué, mudou de sexo? É a linha ou é a barba? Que porra é essa? Caralho, tava com o maior cabelão, mano. Achei que era a linha. Caralho, ficava umas pessoas roletando aqui. Oh, porra. Eu tô aqui, eu tô aqui. Parai, parai. Não, não. Vai bater lá agora. Oi. Eu não sou o nome, eu não sou o nome. Oi? Foi, foi, já. Já tá no carro, ele. Vai na frente, lança. Falei em coreano, é isso, é isso. Esse mod da 45 tá muito bonito, mano. Ó, porra. Aí, fala que aquele maluco ali tava passando rádio pra caralho. Aquele outro maluco lá, tava lá. Pior que a gente nem consegue pegar o rádio aqui. É isso que eu falo. Aí, imagina. Tá vendo, mano? Como é que é? É diferente as paradas? Galera, se eu tivesse... Tá vendo? Alguém veio... Os caras não tão armados. Alguém veio fazer resgate aqui. Alguém chegou atirando nos caras. Alguém já sabia que eu tava aqui. Ninguém fez o bagulho. Então, tipo... É isso, mano. Tá ligado? Informações que não tem... Não se faz, mano. Simples. Tipo... Tá ligado? Coisas que não existem, mano. Tipo... Ah, sei lá, galera. Não faz sentido pra mim. Tá ligado? Os caras não tinham informação de que eu tava naquele local. De que eu estava com aquela roupa. De que eu estava naquele carro. Naquele momento. Não tinha informação de nada. E, tipo assim... Mesmo assim, os caras me achou. Me matou. Como eu não reagir? Eu não sei. Mas suave, mano. É isso. Enfim. Tá de boa o efeito ali, ó. Tem um carro estacionado aí na frente, viu? Pula do carro. Nem dá. Eu acho que eu tô algemado. Não, já cheguei. Já cheguei. Eu tô. Não tô algemado? Tô. Já dá água. Tá trancado. Tá trancado aqui. Eu vou te falar! Eu não tava algemado, não? Tá, tô sim. Eu tô algemado. Bebe essa porra. Ih, mano. Eu tô algemado ou não tô? Ih, caramba. Tá algemado. Tá não. Tá não. Tá não. Tá não. Bebe. Tá não. Tava com sede. Tá com sede, pô. Agora bebe. Eu tô algemado, troca. Eu tô algemado aqui, velho. Vem, que eu sou lá. Pô, galera. Alguém ajuda o Julio. Falei que eu tava algemado. Que isso? Julio? Pô, Júlio. Que fita, hein, velho? Ah. Mas acho que vai tudo se acertar, pô. A verdade sempre ganha, né, não? Não sei o pessoal de gestão, não. Peguei depois. Acho que sim. Você lembra como é que você desmaiou ou não? Não. Você trabalha aonde? Não trabalho. Tá até chegando aí. Você tá formado, ô, Júlio? Você sabe o que que rolou aí antes de... Antes de... De tudo. Se você lembra, pelo menos, como é que você conseguiu... Peguei a sua arma? Não. Galera, eu até tô armado, mas... Pô, mano, é três caras armados, velho. Quatro agora, tipo... Nossa. Um cara aí que não tinha nada a ver com o bagulho, velho. O cara... Não tinha nada a ver com o cara tava armado. Cê é louco. Cê é morto. Tava armado, não. O que é isso, Júlio? Cê tá mentindo por quê, velho? A gente pegou sua arma, pô. Pegou sim, besta. Você não lembra de nada, mas que tava armado... Não adianta, velho. Eu vou morrer de qualquer jeito, cara. Eu posso matar dois ou um, mas eu vou morrer até eu puxar a arma e os caras já me matam, velho. Não dá, chat. Que adianta? Eu vou levar um e vou morrer, mano. Mais um aqui, ó. Agora são dois. Na melhor hora, rapaziada. Calma, calma. Fala comigo, irmãozinho. Beleza? Vem. Quê? Tem médico entrando aqui, viu, Drão? Qual é teu nome aí, parceiro? Médico entrando aqui. Pra quem? Júlio. Entendi. Júlio de quê? Silva. Silva. Tu tá armado, Júlio Silva? Não. Posso te revistar aí? Tá suave? Já pegaram. Já pegaram. Pegaram tudo dele? Ele tinha alguma coisa? Tava com um porte alto de árvore aí, pelo que parece. Ai, Júlio, se eu até traficante tu é, mas é... É guerrilheira, o quê? Fala pra mim. Foi presente. É o quê? Agora aí, repete. Presente. É presente, entendi. Júlio, eu vou te... Júlio, eu vou te... Eu vou te ajeimar aqui, beleza? Dá licença. Acho que eu... Só pra segurar aqui que tu... Vai ficar andando muito rápido, nem nada. É padrão, tá? Tá bom. Pobre Júlio. Parece muito com o amigo meu, tá ligado? Tirando esse cabelinho de pouquinho aí... Não, esse amigo seu não usaria essa mochila de vaquinha, não, pô. É, não sei, velho. Não sei. Ele é estranho, às vezes. Mochila de vaquinha, cabelo vermelho, luva rosa. Puxa. Deixa eu achar meu irmão aqui, pô. E é isso, quadrão da moda. Meu irmão conhece ele bem. Eu não conheço ele há tanto tempo, tá ligado? Tive algum diálogo só com o cara, mas meu irmão sabe quem é, então meu irmão que vai definir. Cadê tu, irmão? O cara tá aqui, tá em pé aqui. Tá no outro falando, meu irmão. Eita, porra. A cara tá com a médica. O cara aí embaixo. O cara aí embaixo falando com o outro que tá aqui em cima. Muito bom. O cara tá com a médica. O cara tá com a médica. O cara tem um filho, doutor, que ele foi sequestrado, entendeu? Ele foi sequestrado e parece que algumas pessoas estão ameaçando ele. Ele tá com medo. Entendeu? De se rebelar. Tá com medo. Se tu não é escrito, é ameaçado aí e tal. E, aquele cara ali, ele tem a cara do meu filho. Só que ele utilizou droga. Tava se batendo aqui, batendo em todo mundo. Quebrou o corpo. Ah, é? Coisas. Beleza. A gente teve até que algemar ele. Por isso, pô, você vai algemar o seu filho? Não. É pra... Pra cuidar dele, né, doutor? Pra ele não fazer nenhum mal. Pra ele não fazer nenhum mal. Fiz, né? Fiz, né? Aí, a gente teve que algemar ele. Aí, ele quebrou tudo aqui. A gente pensou em chamar a polícia. Mas como, doutor, a gente não mexe com coisa nervosa? Não ia dar muito certo, né? Aí, eu falei, vou chamar a doutora. Aí, doutor, a gente precisava fazer um exame de DNA nele. Eu tenho aqui o assistido. Exame de DNA? Isso. Só que eu sei que não vai ficar pronto uma hora ou outra, né? Mas aí, o que acontece? O exame de DNA tem que ser feito, né? Justamente lá no hospital. Que aqui não tem laboratório. Sim, sim, não. Isso que eu tava, tipo, me perguntando. Qual que era a ideia? Encostando a porta aqui. Ele tava falando tudo isso que disse. Tá muito louco das ideias. Usou todo tipo de droga. Não sei, não. E a gente... Usou sim. Usou sim. Usou sim. E aí, o que a gente precisava... Assuntas erra aí, né? Usou o bagulho de tudo, tu aceita, pô. Vai ficar deschavando a parada? Vocês tão me ameaçando e eu que usei droga? Te ameaçando o quê? Se você usar droga, fica doidão. Aí fica vendo os outros te bater e imagina a coisa. Eu não usei droga. Tudo bem, você não usou droga. Eu só quero ir embora porque você me sequestrou. Não, a gente só tá te protegendo pelo seu bem. Negativo, não conheço ninguém. Todo mundo aqui quer me matar. Ninguém quer te matar, não. A gente quer te proteger. Tá loucão, tá loucão. Vocês podem... Às vezes o indivíduo tá louco na droga. Perfeito, perfeito, doutora. É, tem que tá muito louco pra usar essa motilinha aí. Tá usando tanta pedra e garçelho que já tá ficando mais firminha, pô. Tá muito louco mesmo pra tá usando essa motilinha aí, né? De vaca aí, essa bolsa tira a cola aí, né? Você vai ficar dopadinho, viu? Eu vou gritar pra doutora. Eu vou esperar ela. Calma, calma. Não foi teu irmão, calma. Tá tudo bem. Se for tu mesmo, é melhor tu abrir a boca. Porque assim, você sequestrou minha filha, entendeu? Você ameaçou a minha família, então você tá no erro duas vezes. Então é melhor você abrir a boca logo, porque senão a gente vai começar pela sua namoradinha. Que namoradinha? Deve ser um cavaleiro, né? Puxa. Que namoradinha? Pô, não quero, pô. Minha namorada não me pode. Namorada? Tem namorada? Não. Não tem namorada, não? Não. O pessoal não tá gritando. Não tem namorada? Não. E essa tatuagem, onde você fez? Ué? Está bem baixo, né? Na padaria. Pode chegar mais perto aí, se vocês quiserem. Na padaria? É. Qual padaria? Sei não. Qual padaria? Você não sabe a padaria? Não. Certeza? Uhum. Então eu vou te dar uma saída aí. A gente vai levar você pro hospital. Tá ligado? Se for você mesmo, você vai tomar do pistolão. Eita, porra. Se o exame lá sair e dá positivo, que tu é o BK, não sei do que lá, o brabo, mais brabo, não sei do que, que você conhece criança, que ameaça as avós indefesas, você vai tomar do pistolão. Agora, se tu abrir aqui a boca e falar a verdade, a gente pode até negociar. Eu sou teu. Você não é você? Então, porra, você está se rolando. Nossa. Nossa, ele está se entregando, está se entregando. Vamos lá. Eu estou te dando a oportunidade. Não sou eu, é brincadeira. O Julião está mais perdido que segue em tiroteio. Está maluco. Você está drogado mesmo, está drogado. Eu já falei. Eu vou tirar de lado, viu? Eu já falei, não sou eu. Você vai ficar com ele, papai, posso? Pode, filho, com vontade. Posso? Ah, então. Vou fazer isso aqui, viu? Vou fazer isso aí. Passar. E aí, seu filho de uma puta. Tu não gosta de pegar criança, seu merda. Seu verme, você não gosta de pegar criança. Falou. Agora, fala que é tu. Fala que é tu que nós vamos pegar tua família inteira. Tu não gosta de pegar a família? Eu vou chorar. Não é você? Não é eu. Eu vou te dopar. Nós vamos tirar essa porra desse teu filho aí, merda. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Vou dar o papo logo. Tu vai meter o louco? Eu sou eu. Eu vou parar com isso. Não é você? Então a gente vai no hospital, então. Vamos lá. Abre a boquinha aqui que eu vou te dar o remédio aqui, ó. Não, pergunta, peraí. Antes de desdopar, como é o seu nome? Julio. Como? Julio. Julio. Beleza. Quantos anos você tem? Vinte. Opa. Quanto? Vinte. Vinte. Vinte que ano você nasceu? Dez mil e... Isso, precisa de mais. Precisa de mais. Meu Deus. Um ano e um mês, bora. Pega a mentira agora. Calma. Julio, dois mil e dois. Ué. Mas você não tem vinte? Dois mil e dois. Você vai fazer? Seja, você ainda vai fazer. Eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz. Falta essa aula de matemática? Março, eu já fiz março, eu já fiz março, eu já fiz março. Eu já fiz março, eu já fiz março. É, não era junho, agora é março? Meu nome é Julio, meu nome é Julio. Eu fiz em março. Meu nome é Julio. Julio, criação em Julio. Não, Julio, eu nasci em março. Eu falei, Julio, meu nome, vinte e dois mil e vinte e dois. Dois mil e dois. Esse cara tem até no seu BK, mas ele não é o Julio também. É o boneco de Josias. O boneco de Josias, só faltou estar o cabelo branco. Mano, eu falei Julio, eles entenderam Julio, de ano Julio, mano. Eu falei Julio, o nome. É, seu signo, Julio. Não, não, não mexe com isso, não. Não mexe, caraca, muita pergunta, né? Beleza. Então, vamos lá. Você tem alguma facção na cidade, você é morador, você faz o que aí? Não, nada. De algum gueto, nada? Você trabalha com o que? Nada. Tá desempregado? Sim. Então você tem família. Eu tava de grosso calibre ele. Ele tava armado? Tava. Pô, Julio, você tá desempregado, você não mexe com nada, ele tava de um fuzil na pista, tava fazendo o que? Caçando rã? Tatu? Tava numa missão. Qual era a missão, então? Não, posso falar. Ele chegou falando que não tava armado. Ah, agora ele lembrou do presente. Eu adoro a memória, tá louco. Ô, filha. Estranho. No hospital? Ninguém tem o celular, deixa eu cair no número dele. Nossa. Pô, velho. Pior que filha, que eu tô com um vacilão aqui na mão, entendeu? Uma ligação resolveria. Ô, filha, é o seguinte. Eu vou pedir pra gente buscar aqui, que aparentemente a gente encontrou o cara que se sequestrou. Liga, liga. Pode ser, pode ser. Isso aqui depois do Coquinha tá tocando, viu? Ih, não sou eu não. Agora tira o celular dele aí e vê se vai coitir. Ô, aparentemente, né? Ih, 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 ih. Liga, gente, meu Deus. Sabe o que a gente faz agora, papai? Não, não, ele ganhou o celular de presente também. Liguei o seu celular. Ele faz uma transferência aí. Liguei pra ele, o celular tocou. Vamos levar ele ali no lugar com água. Vamos molhar ele que o celular dele, provavelmente, ele falou que não trabalhe, então ele não tem condição aí no momento de... Ou vai dizer que você roubou esse celular, o Júlio. Não, não tô com nada aqui. Você não tá com nada, tem certeza. Tô com nada aqui no seu bolsinho aqui, meu amor. É porque ele tá algemar, tirar o gema dele e liga de novo, pra ver. Relaxa, deixa eu olhar aqui, essa mochilha, gostei dessa mochilha, tô pensando até em pegar pra mim. Tô vendo. Tem uma sobrinha que adora esses bichinhos assim, eu ia dar pra ela de presente, deixa eu olhar aqui. Mas esse é meu! Esse aí já é dela, não é não? Tá aqui. Tá ali fora. Ah, velho, hein. Tem que deixar a revistar, não tem o que fazer, mano. Hum, eita! Eita, se a sua bolsinha cabe muitas coisas aí, meu querido. Mas você viu? Nossa, que bolsinha! Gostei, é bem espaçosa, né? Tá recheada, né? Comprou onde essa bolsinha aí? Ganhei também, ganhei. Ah, você ganhou? Tá, ó. Ela não tirou a trota. Ah, eu acho que ele tá ganhando muita coisa, pra ficar desempregado que fica na pista, viu? É um querido, ele é um curido. É um querido, hein? Pô, vocês ganharam essas coisas também, rapaziada? O tempo que vocês estão aí, parte. Vou pegar a salada dele. Ou não? Pô, Júlio, você tem bons amigos, hein? Até agora foi bala. E prejuízo, muito cansado. Vão grada pra andar. Bala estraga os dentes, hein? Bala, bala ou bala house? Bala, a bala. Ó, pai, inclusive essa mochilinha dele aqui, cabe tanta coisa que inclusive tem até uma 7.4, não é nem uma 103, não, viu? Caraca. Que isso? É, uma 7.4 aqui. Caraca, criminoso, hein? Nossa. É, isso é. Pronto, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui. Então vamos lá, ô, Júlio, vou te dar novamente. Júlio, Júlio! Júlio, né? Então vamos lá, senhor Júlio. Se tu for o Júlio, se tu for o Júlio, depois do exame tu vai ser liberado. Tá. Agora se tu for o BK, e nós for pro hospital, você vai tomar um tirão de pistola. E se ela me for já? E se ela me for já, e aí? For já? Agora a médica for já você, por que ela vai ganhar com isso? Ó pai, ela não acreditou em mim, ela não acreditou em mim. Tô ligando pro celular dele aqui, ó, tá vibrando aqui no meu, tamo aqui, ó. Aqui, um em cada mão aqui, ó. Tô ligando pra um e tá vibrando aqui o outro. Onde você tu achou esse celular aí, Júlio? Acho que ele roubou, hein? Eu acho que ele botou o chip aí, tá me forjando. Ela vai te forjar, você acha que aqui tem palhaço? Não. Se afastar aí, filha. Eu acho melhor o rapazinho que tá aí atrás, ó. Não fica aí atrás não, hein? Cuidado. Ah, velho, o foda é que tipo, foi um bagulho aqui. Eu te dei a oportunidade de você falar a verdade. Esse foi eu, esse foi eu, e ela vai dizer que foi eu. E aí? Tem que pôr ele pra dormir. Você vai... Aí eu vou morrer de graça, eu vou morrer de graça. Vai, vai. Felizmente, a doutora vai te forjar. Legal, legal. Vamos aí, vamos aí. Todo dia um malandro e um ontário. Tem que pôr ele pra dormir, ó, pai. Tem que pôr ele pra dormir. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Ai, deixa eu dar o remédio. Vem cá, vem cá, mocinha. Não, 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 eu vou abrir a boca. Eu não vou abrir a boca, eu não vou abrir a boca, eu não vou abrir a boca, eu não vou abrir a boca. Me tomar um remédio. Faz o remédio, vem cá. O remédio. Vem aqui, fica parado. Você abre a boca de um jeito ou de outro. Você não vai abrir a boca? Você não vai abrir a boca? Parece que ele não tá com medinho. Vem aqui. Parece que ele tá... Vem com a titia. Sim, deixa eu te dar o remédio aqui em cima. Vem aqui com a titia. E aí? Você vai dar o papo logo ou vai ficar nessa? Eu não vou abrir a boca, eu não vou abrir a boca, não sei. Você não vai abrir a boca? Você vai precisar, você vai precisar, abrir a boquinha, bora. Bora abrir a boquinha. Bora abrir a boquinha. A doutora tá... Ah, ela aí é a diretora que vem aqui. Ah, mano, se eu tomar PD, eu vou ficar foda, papo reto. Vira pra mim, abre a boquinha aqui. Ei, Juninho, toma aqui, Juninho, o remédiozinho, Juninho. É Julo, é Julo! Julinho, toma o remédiozinho aqui, Juninho, vem cá. Juninho fugiu. Ele não quer tomar remédio, ó. Ele não quer tomar remédio. É Julo, meu nome! Eu não vou abrir a boca, eu não vou abrir a boca, eu não vou abrir a boca. Vou botar um pano na boca dele. Eu vou chamar meus amigos, se vocês me ameçarem, eu vou chamar meus amigos. Vem aqui, vem aqui. Eu vou te poupar tremido. Eu vou te poupar tremido. Exatamente, não. O que ele fez por ele? Tem a marca da cúpula e tem a marca do sindicato. É, eu tenho a irmã mais nova, entendeu? Não, só eu! Eu não, só eu! Você que sou a irmã mais nova, tava pedindo 10 milhões, mas não vai dar? Tá sem porta, isso aí é foda, hein? Coloque ele atrás, pô. Não dá pra botar ele atrás, não? O Rubio é você, o Rubio é você. Nossa! Espera ali o lobo resolver ali. Deixa ele no P2 pra ele trancar, mano. Gente, não sou eu, que saco! Nossa, eu tô falando com vocês de toda hora, mano. Só por aí que passa. Vou desmaiar, véi. Se me derem mais um soco, eu desmaio, pá. Mais um não, mais dois. Quem é que tava segurando ele aí? Eu. Loiro. Ei, Patron, tem uma água aí? Não! Vem cá, deixa ele ali, assim. E aí, você vai tomar a porra do remédio ou você quer ficar lá baleado? Peguei, peguei, valeu. Você vai tomar? Eu tomo. E aí, alguém atirou aí, não? Eu tomo. Atiraram? O barulho do carro maluco. Eu tinha que atirar. Vem aqui. Poxa, e tem malandro? A gente para por aqui ou a gente vai escutar dentro? Mano, tá lá. Vamos deixando a situação, a gente sai de fora. Mamei, chat. Vou te desalgemar, vou te dar aqui o remedinho. Você vai dormir, viu? Tá bom. Abriu a boquinha? Toma. Vou te desalgemar, você vai beber água aí na minha frente e vai dormir, viu? Ai, canuca, viu, tropa? Ah, mas não tenho o que fazer, se tipo... Toma água para descer o remédio, toma água, isso. Ele tirou nela. Isso. A bala pegou de lado, né? Agora pode deitar aí para dormir que eu te levo. Não faço, não faço. Eu amo criança. Ai Calico, foda tropa, mano, não tem o que eu fazer, sinceramente é segurar o BO, tá ligado? Foi por uma ação feia que aconteceu, mas, ai Calico, agora é segurar o BO, tropa. Cuspe, BK, finge que engoliu, tá suave, galera, deixa o RP seguir, deixa levar pro hospital, e eles que sabem o que eles vão fazer, mano, eu tô tranquilinho, tá ligado? Tem um araminho, uma rada ali por trás, ali, ó, dentro da camisa, vocês não sabem, amanhã. Agora, se me tirou a todo mundo daqui, ó, com o chefe, esse cara aí, depois que ele fez esse BO todo aí, a filha era de quem, era sua, era dele ou era do... Não, era do chefe, do meu pai. Nossa, e ele tá tão de boa assim? Não é preciso ver, é tão tranquilo, é psico, né? Não é preciso ele mesmo ainda, mas ele é bem de boa. Ah, que é França, o quê? Não acredito. Cara, se não for você, eu vou te liberar, malandro, se fosse minha filha, se fosse você ou se não fosse, malandro. Mas é porque... É porque o processo aqui é... O cara tá distancado aqui, ó, tio? A tropa, papo reto, mano, eu não ia ser pego, velho. Não tô com seu nome. Eu sempre tenho esperança pra ter... Cuidado esse pescafamento aí. Peraí, sai de pé atrás. Eu não ia ser pego, velho, papo reto. Relaxa, relaxa, eu vou carregar, relaxa. Pronto. Vai de sirene, vai de sirene. Eu mantenho minha dignidade, entendeu, rapaziada? Eu sei que eu fui pego por um bagulho feio que aconteceu e... Pode ir, pode ir. Agora é arcar com as consequências. Mesmo eu tentando fazer o certo o tempo todo... A gente roda pelas coisas feias que os outros fazem, tá ligado? Não, ele vai ficar no teto? Tem o que fazer. Não sei. Deixa eu tentar botar ele pra dentro. Porque ele no teto vai foda, vai ficar chamando a atenção com sua cara. O bichão parece também um... 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 Pouco. Chujuba cabeça de lata, né? Hum, é a famosa. Família, agora vai ser o seguinte... Vou pegar uma carona aqui com vocês. Pelo sete, né, vida? Pelo sete, né, vida? Sim, sim. Eu vou direto pro estacionamento do hospital, né? É, não, então vai o Kuruma na frente, o 45 no meio e as motos na frente de novo. Então é muito certo. Tem vaga, né, Kuruma? Tá, ele só na mala, só na mala. Pera aí, segura aí, segura aí que tem um rapaz ali. Onde que tem vaga? Pode ir, pode ir. Lançar, esse aí tem. Bora, bora, bora. Quero aperceito. Eu tô no portão, tô no portão aqui. Tô no portão. Eu, sinceramente, eu não sei, tá ligado, tropa? A médica provavelmente vai ajudar, vai falar que é eu ir. O que vai acontecer já não é comigo, entendeu? O bagulho é que, sei lá, né, mano? É foda, porque eu tô tomando por algo que não era pra mim tomar, entendeu? E, tipo, por algo que pessoas fizeram feio, tá ligado? E, tipo, aí a bronca caiu pra mim. Mas, suave. Tem caô não, tropa. Eu tô atrás do brindado aqui, mano. Então, eu queria saber também como é que faz DNA sem parente. Na verdade, não é nem DNA, né? Teste de sangue pra saber quem é, né? Estranho, mas suave. Opa. Sim, quanto que é que você tem? É, dava pra gerar mó bagulho maneiro, mas... Tá suave, tropa. Ok, pode ser. Sim, já desci, já desci já. Nem sei até quando eu vou ficar dopado, sei lá, velho. Vamos tentar, pelo menos, bater 10 mil likes aí, rapaziada. Falta 600. Deixa 5 reações, clica no likezinho, faz a boa aí pra gente. Fortalece aí, vai deixar... Huck vai deixar forte. Então, bora lá pra cima. Quer que remova ele pra levar lá pra cima? Não, não, porque o menino falou. Ok.